Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembro o primeiro beijo que você me deu Seus lábios com força se encontrou com os meus Um abraço apertado, um carinho nervoso e também um sarro gostoso Eu fui embora pra caso de aclarear Se aquilo fosse um sonho eu não quero acordar O meu coração virou e te olhou, está nascendo mais um grande amor Mas hoje sozinho eu começo a lembrar Daquela gatinha que me fez chorar, que me fez sofrer e sente por dentro a força de um grande sentimento De amor Quero ouvir, vamos lá Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Continuando a história de um apaixonado São sonhos, são fotos, mas nem um recado O destino impede a nossa paixão E quem sofre é o meu coração Hoje eu canto, mas sei como estou infeliz Pois estar com você foi o que eu sempre quis Você foi embora, não vai mais voltar Sua imagem sempre vou guardar Minha imagem de alegre é por fora, não existe Só por dentro eu sei como ainda estou triste Às vezes eu sinto vontade de amar Eu sou forte, eu vou suportar Essa dor Quero ouvir, vamos lá Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Já fui em todo canto pra te procurar No Dendebo, Guiúgui, Campino, Fubá Beira Rio, Borel e no Faz Quem Quer Juramento e no Jacaré É, na Rocinha, Mangueira, Cidade de Deus No Barroso, Arará, Beira, Rio e Adeus Atravessei a Força, igual um Playboy Procurando lá em Niterói É, na Chumbada, na Roto, no Mário Bondô Estrela Catarina, não achei meu amor Se é garoto na cuca, cavalo de A só Queria te dar um abraço Mas voltei pro Cacuia sem te encontrar E saudade sempre vou guardar De um grande amor Quero ouvir, vamos lá Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou Lembranças de um grande amor que pra mim não acabou